Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui já para mais um programa Vai ser meio improvisado hoje Mas vai acontecer O pessoal vai entrando aí Daqui a pouco a gente começa a tratar um pouco sobre A liturgia da Quarésia Começa exatamente hoje Paz e bem, tudo bem? Boa noite Benção sacerdotal, não sou sacerdote, amigo Sou um leigo como você Então, pessoal, espero o pessoal entrar aí Para começar a tratar do repertório Gregoriano da Quarésia Já estou aqui armado Com tudo que precisamos Vou fazer um programa mais curto hoje Até porque Os cantos nos permitem Eu vou fazer um breve comentário Antes de ir para o domingo Tudo bem, boa noite, Josias Antes de ir para o domingo Eu vou fazer um breve comentário Sobre a liturgia de hoje Liturgia da Quarésia de hoje Falando mais dos cantos Alguns cantos que são bem representativos Bem antigos Então vamos lá Vamos começar aqui Vocês viram que eu postei já Vou até colocar aqui para vocês verem Os cantos de hoje A quarta-feira de cinzas Com tradução Então O introito A quarta-feira de cinzas Diz Misereris omniu Domine Et nihilodisti Orum Que fetisti Dissimulans Pecata Omnimum Omninum Procter Penitentia Et partem Illes Quia Tu és Dominus Deus Nosso Então Senhor Vós tendes Compaixão de todos E nada do que Crate vos Desgosta Dissimulais O pecado dos homens Para que façam Penitência De perdoeis Porque vós sois O Senhor Nosso Deus Esse é o introito Da missa de hoje Na quarta-feira De cinzas Certo? Temos também aqui Repare no ministro Extraído Extraído Livro da sabedoria Certo? Ok O próximo Canto É o gradual O gradual foi extraído Do salmo 56 Não está dando para ver direito Mas eu vou dizer para vocês O texto Miserere mei Deus Miserere mei Quone a mente Confide Anima mea Tende paixão de mim Compaixão de mim Senhor Tende compaixão de mim Porque a minha alma Confia em vós Certo O próximo canto É um tractus Isso é muito importante Que fique claro Já expliquei algumas vezes Para vocês O que é o tractus? Ou tracto O tracto é o canto Que substitui o aleluia Em tempos penitenciais Então a gente não substitui somente A palavra aleluia Mas nós substitui o gênero aleluia Tá? O canto do aleluia É um gênero Que tem como motivo não Aleluia Melismático Desenhado Rico em ornamentos E que tem uma forma responsorial O tracto É um canto Que é menos melismático Semisilábico Diria E ele tem uma forma Direta Você vai cantando O texto Do salmo Diretamente Sem refrões Sem antífonas Para reprisar Tá? E o tracto Desse domingo Da quarta filha de cinza É a externa do salmo 102 Domine non secundo Pecata nostra Que efetimos Nos nequas secundo Iniquitatis Nostras Retribuas Nos Hobbes Senhor Senhor Não nos Trateis Conforme merecem Os pecados Que fizemos Nem segundo A ignomínia Das nossas Iniquidades Não Vos lembrei Dos crimes Passados Mas Mandai A nossa Mandai-nos A vossa misericórdia Misericórdia Porque somos Muito pobres Senhor Então vejam Todos os cantos Já tem Esse aspecto De quaresma Penitência Misericórdia Pedido de perdão A Deus De humilhação De se colocar Pequeno Diante de Deus Agora Aqui vai começar A ficar especial Porque tem Um canto Aliás São duas Duas antífonas Que se canta Durante A imposição Das cinzas E olhem só Que interessante Durante o ato Da imposição Das cinzas Canta-se O seguinte Distraído Do livro De Josué Perdão De Joel É o livro Do profeta Joel Se canta Cadê Antes de se cantar Se pronuncia O seguinte texto Memento Homo Cui Apulvis Et Impulver Reverteris Lembra-te Homem Que és pó E que em pó Te has de tornar Tem essa frase De tanto Pelo celebrante E depois Durante A imposição E o padre Falando Essa frase É dito Que quer dizer Mudemos de vestido E cobramos De cinza E de silício Dejoemos E choremos Diante Do Senhor Porque é cheio De misericórdia Para nos Perdoar Os pecados Aí depois Tem outra Antifona Que se canta Também Justa Vestibulum Et Altare Plorabum Sacerdotes Et Levite Ministri Dominus Domini Et Dicint Parce Domine Parce Populo Tuo Et Ne Discipes Ora Clamantium Ate Domine O que quer dizer Entre o vestíbulo E o altar Chorarão Os sacerdotes Ministros Do Senhor E dirão Perdoai Senhor Perdoai O vosso povo E não fechei a boca Dos que cantam Em vossos louvores E depois Ainda tem um Responsório O responsório Diz o seguinte Emendemos Emendemos Emelius Que Ignoranter Percavimus Ne subito Preocupati Di Mortis Queremus Spatium Penitentia Et Invenire Non Possimus Atended Domine Et Miserere Quia Pecavist Tibi Ad Diuvanos Deus Salutaris Noster Et Propte Honorem Dominis Tui Domine Liberanos E que quer dizer O seguinte Corrijamos Para o melhor O que por ignorância Erramos Não suceda Que surpreendidos Pela morte Queiramos o tempo Para fazer penitência E não o encontremos Olhai para nós Senhor E tende compaixão Porque pecamos Contra vós Ajudai-nos Ó Deus Da nossa salvação E livrai-nos Pela honra Do vosso nome Olhai para nós Senhor E tende compaixão Porque pecamos Contra vós Glória Pai É o Filho É o Espírito Santo Olhai para nós Que é o sistema Responsório Se repetir Sempre é antigo Depois voltar O glória Depois repetir Outro pedaço Ok O próximo canto É o emendemos Que eu já li E o comunio Comunio da quarta-feira De cinza De cinza Hoje Qui meditabitur In lege Domini Diac nocte Dabit Frutum Suum In tempore Suo Que quer dizer Quem medita Quem medita Quem medita Dia e noite Na lei do Senhor Dará o seu tempo Fruto abundante Tradução É essa Espero que vocês Tenham conseguido acompanhar Essa foi a quarta-feira De cinzas E o domingo O interessante Do domingo Eu não coloquei As traduções Nas nossas stories E vou colocar Também posteriormente Nas stories E em uma postagem Para vocês ouvirem Os cantos É que todos os textos Do domingo São extraídos Do salmo 90 Então vocês Desde já Podem começar A rezar o salmo 90 Para meditar melhor O primeiro domingo Da quaresma Conhecido Com o domingo Das três tentações Domingo Das tentações É o salmo 90 Que é o salmo De proteção Das tentações Ok Eu vou pegar Eu vou pegar aqui O salmo 90 Os trechos O primeiro Por exemplo Que a gente está vendo É um entróito Podem ver lá As tradução 90 Versículos 15 16 e 1 Olhem só Que interessante Então O que que acontece Aqui No salmo 90 Invocabit me Et ego Exaudiam Eum Eripiam Eum Et glorificabo Eum Logitudine Dierum Ad Plembo Eum Falta a palavra Eum Só Tá Aí Ok A tradução Do canto De entrada É a seguinte Invocar Me A E Eu Ouvi-lo Ei Nossa Tradução Bem Rebuscada É Sim Eu me invocará E eu Ei De ouvi-lo Salvá-lo Ei E glorificá-lo Ei E enchê-lo Ei De largos Dias Ou seja Você vai me invocar E eu Senhor Ouvirei O salvarei O glorificarei E encherei De largos Dias Essa é a antífona Tá Aí Graduale 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 Diz o seguinte Angelus Angelus Suis Deus Mandavit De te Ut custodiant Te Em omnibus Vistus E manibus Potabum Te Neu Quam Ofendas A lápida A lápida Em peda Em tu Quer dizer O Senhor Incubiu Seus anjos De velar Por ti E que te guardassem Em todos os teus caminhos Levar-te-ão Em suas mãos Para que não tropeces Esse salmo Já é uma espécie De É Prefiguração Das tentações E diz Deus Livrando Jesus Das tentações Por isso que é o salmo Que permeia O primeiro domínio Da claresta Aí Vem o tracto E o tracto É interessantíssimo Porque o tracto Tem Uma Duas Três Quatro Páginas Interessante Né Uma Duas Três Quatro Páginas É muito Longo E vocês vão ver Que ele é feito Em forma direta Não tem Refrão Ó Ele vai começar Assim Praticamente O salmo Do 1 ao 7 E depois Do 11 ao 16 Versículos Qui habitat Em adjutório Altíssimo Em protezione Dei Celi Comor Ambitur O que habita A sombra Do Altíssimo Na proteção Do Deus Do céu Descansará Dice Dice Domino Su Ceptor Meus Estu Et Refundio Meu Deus Meu Esperabo Em Eu Dirá Ao Senhor Tu és O meu Defensor E o meu Refúgio O meu Deus Em quem Esperei Quonia Ipse Liberavit Me Delacquel Venantium Et Averbo Aspero Porque Ele Livrou-me Do laço Dos caçadores E das Palavras Venenosas Escapolis Suis Obum Brabit Tib Et Su Penis Eus Esperavis Cobrit Com Suas Asas Debaixo Das Suas Penas Viverá Na Esperança Scuto Circundabit De Veritas Eus Não Timebes A Timore Nocturno A Sua Verdade Cercarte Há Como Escudo E Não Recearás Os Terrores Da Noite A Sádita Volante Perdia Negócio Perambulante Em Tenebres A Ruina E Demônio Meridiano Nem A Seta Que Voa De Dia Nem O Inimigo Que Anda Nas Trevas Nem Assaltos Do Demônio Do Meio Dia Cad Ent Lat T Tu Emilia Dete Emilia A Dext Tuis Ti Bial Ten Non Aprop In Quabit Cairão Mil Teu Lado Dez Mil A Direita A Ti Porém Nada Te Atingirá Que Que O Texto Que A Gente Já Leu Esse Era O Texto Do Gradual Lembram Ele Está Repetindo Aqui Porque Que É O Salmo Praticamente Inteiro Aqui No Tractos Porque Ele Incubiu Seus Anjos De Velar Por Ti Que Te Guardasse Em Todos Teus Caminhos E Manibus Portabum Te Neu Quam Ofendas Ad Lápida Em Pedem Tu Eles Te Levarão Suas Mãos Para Que Não Tropecem Nas Pedras Do Caminho Sobre As 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 Leão 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 Dragão Supra As Pedem Et Baselis Com Ambulab Bis Et Concurcabis Leone Et Traconem E Continua Ai Quer dizer Porque Esperou Em Livraloei Protegeloei Porque Conheceu Meu Nome E Aqui Esse Pedaço É O Do Entróito Mesmo Pedaço Clamara A Min E Ouvi Loe Com Ele Estou Na Tribulação Com Y Sub Tribulação Exatamente O texto Do Entróito Invocabit Met Egoxidium Eum Exatamente Depois Vem Eripia Mel Que é a Continuação Do Entróito Et Glorificavo Eum Loditud Nendierum Ad Plemo Eum Et Ostanda Il Salutare Mel Livraloei Glorificalo Enchiloei De Dias E Mostraei As Minha Salvação Então Então Texto Se canta Um texto De salmo Integral Antes da leitura Do evangelho Na quaresma Todos os domingos Acontecem isso São Tracto Tracto Texto Um longo texto De um salmo Cantado em forma Dieta De maneira Bem Reflexiva E fazendo a ruminação Necessária Compreensando a palavra De Deus Ok Chegamos ao Ofertório Que também é um pedaço Desse salmo Que eu acabei de ler Eu li esse trecho Aqui No tracto E depois No mesmo texto A gente vai ver Na comunhão Quer dizer Você pega Só muda a melodia Faz um outro canto Com o mesmo texto Do salmo 90 E esse texto É como se fosse Um eco Uma reverberação Da leitura Das tentações Escapulissus O Brumbabe Tibi O Senhor Cobre-te-á Com as suas asas Debaixo das suas penas Viverás Na esperança Inclusive Cristo No nome das tentações Foi coberto Pelas asas Do Senhor E viveu Na esperança Que ele Preparou Para Cristo Certo? Então Gente A gente não vai ouvir Para fazer um programa Mais rápido Eu vou colocar Os cantos Os links Aí No post Isso Até sexta-feira Para vocês conseguirem Ouvir Depois Assistir de novo Esse programa E ouvir Meditar Tá bom? Vou experimentar Botar também No IGTV Parece que eu vou conseguir Agora colocar Vídeos mais longos Que 10 minutos Até o próximo programa A gente se vê